Não havia de estar, não havia de estar, não está ninguém a usá-la, pois não. O vecino está em casa. Ah, ok. Ah, merda por trás, merda. Foda-se. Olha aqui um gajo no nosso spawn. Foda-se. 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 O que é isso? 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 O que é? 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?